Volte meu amor Vem provar do meu mel, meu céu, vamos longe Amor maior não vais encontrar Vem tirar desse inferno o amor, vem me buscar Aonde quer que ande, tu verás Te amo muito, mas por que não vem? Não, volte meu amor Venha por favor Volte meu amor Venha por favor Será que não sente como estou? Por favor Venha ver, eu tô louca Venha logo Estou a te esperar Venha logo, meu bem Te quero sim Venha logo, amor Te quero bem Baby, estou aqui Não demore Tu vais amar também Quero me ouçar Volte meu amor Venha por favor Volte meu amor Venha por favor Será que não sente como estou? Por favor Venha ver, eu tô louca Venha logo Venha logo Estou a te esperar Venha lá, voa, meu bem Te quero sim Venha lá, meu amor Te quero bem Baby, eu tô louca Baby, estou aqui Não demore Tu vais amar também Quero me ouçar Volte meu amor Venha por favor Volte meu amor Venha por favor Volte meu amor Venha por favor Venha por favor Volte meu amor Volte meu amor Venha por favor Venha por favor